Gungo Índoa foi o nome da aldeia que, em consequência de uma chuva miúda e branda, ficou reduzida em uma autêntica lagoa. Aquela que no passado foi uma aldeia constituída por casebres de estilo arquitetônico rural, hoje o que se vê é uma lagoa, segundo consta da história, que hoje é passada nos nossos dias. O silêncio na lagoa que surgiu há muitos séculos, antes mesmo da chegada dos portugueses ao reino do Congo, é absoluto. Estamos na lagoa mais famosa do IJ. Por que chamam-na lagoa do feitiço? Será pelo facto de ter uma história que faz arrepiar os mais ousados? Entretanto, a par dos mitos que existem sobre ela, dispõe de uma beleza sem igual de encher os olhos. Parecia que um homem desfetuoso, com a sua palavra, de pedir mais ou menos um copo de água. Quando perdeu essa casa, demos um copo de água. Não, 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 não. Aqui não há água. Não podemos te dar água. Chegou numa última casa, mesmo da ponta, quando pediu mesmo um copo de água, mandaram parar o senhor. Calma, com toda caridade, deram-lhe o copo de água. Tentaram tirar o copo de jinguba e a mandioca para mastigar. Ele disse não. Só que, até eu vos orientar, quando a mãe e o pai virem da lavra, então, lhes digam assim, Quando houver um sinal no céu, de uma nuvem escura, devem começar a tirar as coisas dentro da casa, para fora. Os que tinham de desobedecer da área de água, todos deles também caíram com eles, foram com eles. É o gado, é tudo que é imobília de casa, ninguém conseguiu tirar nada, todos foram dentro da água. A paisagem parece uma obra de arte. Quem quiser conhecer esta maravilha da natureza, tem de vir a Dambiangola, aldeia Viçosa, município de Danxquetes, devendo para o efeito obedecer aos rituais da região. Sem ritual, tem tido mesmo problemas, porque é preciso andar com o historiador, e o historiador vai historiar, vai fazer a tradição para o asseguramento do visitante. O projeto, que pode transformar a Lagoa do Feitiço em patrimônio cultural, começou há já algum tempo, estando condicionado a um estudo aturado por parte dos historiadores. A história de um passado relata o presente, para darmos o testemunho em novas gerações, o que é o acontecimento desta Lagoa do Feitiço, que é contributo dela para o desenvolvimento até os nossos dias. Uma bacia hidrográfica, composta por rios, lagos e cascatas cativantes, ao olhar de quem procura o conforto da natureza, a província do Ixo é detentora de potencialidades turísticas, com cenários imagináveis, que, depois da pandemia da Covid-19, pode constar do seu roteiro turístico. Filomão Matondo, Ricardo Vita, Rita Solange, na Lagoa do Feitiço.